Fala, galera! Tudo beleza? Bom, gente, hoje eu estou aqui para fazer uma revelação para o Rui. Eu vou contar para ele que eu fui convidada para o BBB 2020 e que eu aceitei. É isso mesmo, gente. Eu estou tensa, não sei qual vai ser a reação dele. Eu vou explicar tudo para vocês, mas antes de começar esse vídeo, deixe sempre, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de todos os vídeos novos. Se inscreva também no meu outro canal, Família Jakubovic, e no canal dos meus filhinhos, Mundo do Pimpi Piclis, que é show de fofura. E também nos Instagrams, gente, Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pimpi Piclis. Então, acompanhe o vídeo! Bom, galera, eu coloquei a câmera aqui no tripé para poder explicar melhor para vocês o que está acontecendo. Vocês já devem ter visto aí na mídia, muita gente já deve ter visto aí na mídia várias notícias saindo em jornais, em sites de fofoca, que o BBB 2020 vai ser com influencers e youtubers. É isso mesmo, gente. Os participantes do próximo BBB vão ser influencers e youtubers. E eles já começaram a convidar alguns youtubers e alguns influencers. E eu vou falar para o Rui que eu fui convidada e que eu aceitei. Só que, gente, é uma trollagem, gente. Eu não fui convidada. Não fui convidada para o BBB 2020. Só que o Rui vai achar que eu fui. E eu vou falar para ele que eu aceitei, gente. E para piorar a situação, eu vou falar que só eu fui convidada. Que apesar de nós dois termos o canal, ele não foi convidado, gente. E que eu vou sozinha. Para melhorar essa trollagem, o que eu fiz? Eu criei um e-mail falso, gente. Para fingir, né? Mandei de um e-mail falso para o meu e-mail. Um convite todo elaborado, com contrato, com tudo mais. Um convite perfeito para ele achar que é verdade. Porque se ele vier e falar assim, Ah, como é que você foi convidada? Como é que eu não estou sabendo? Eu vou falar que chegou no meu e-mail lá o convite. Que eu li tudo. Que eu achei que é uma ótima oportunidade. Que eu resolvi aceitar. E que infelizmente eu vou ter que abandonar ele. Que eu vou ter que largar ele. Pelo menos por esse tempo daí. Porque caso eu vá para a final, São mais de 70 dias confinados, né, gente. E eu quero ver qual vai ser a reação dele, gente. Se ele vai ficar muito bravo. Sei lá, ele pode de repente me apoiar, né, gente. Ele pode falar, Ah, vai lá. Se ele vai ficar muito triste. De eu estar abandonando ele. Então vai colocando aí nos comentários, gente. Eu não sei o que ele vai pensar. Daqui a pouco ele já deve estar chegando. Eu quero ver como é que ele vai reagir. Eu estou tensa. Ai, não sei, gente. Não sei. Não sei o que vai acontecer. Então, continua acompanhando aí. Vamos ver qual vai ser a reação dele. Eu vou colocar uma câmera escondida. E vou chamar ele para conversar e contar tudo para ele. Vamos ver. E aí? E aí, como é que está, vai lá? Olha o Pães Olidas. Nossa. Que sorriso maneiro. E aí? E aí? Pimpim, que saudade do filhão. E você, pequeno Piclês. Beijo. Ai, que delícia, gente. Oi, irmão. Deixa eu falar lá que eu queria falar com você. Tem uma novidade. É? Novidade? O que foi? Senta aí. Piclês, venha com o seu pai. Venha, venha, venha. Vem, Pimpão. Vem, Pimpão. Está pegando o solzinho aí? Olha, é uma novidade, mas assim, é uma novidade muito boa para mim. E eu não sei se é tão boa para você. Ah, se é boa para você, é boa para mim. Fala aí, fiquei curioso. Tipo, não sei, mas eu espero que você me entenda. Gente. Ai, eu vou falar logo porque eu prefiro... Eu já estou assim, nem sei como é que eu vou começar, mas eu não gosto de mentir para você. Eu prefiro falar logo do que ficar enrolando, sabe? Ai, nem sei. Eu fui, cara, estou ficando curioso. Bom, você deve estar sabendo, né? Porque saiu em tudo que foi site de fofoca aí, de Instagram, em jornal e etc. Que agora o Big Brother, agora do ano que vem, vai ser de influencer e youtuber. Viu, é legal, né? A maior galera já está focando em rede social, né? É, vai ser pessoal blogueiro, influencer, youtuber. E aí, assim... Eles me convidaram. Gente, porque o Big Brother te convidou? Big Brother me convidou. Não parece, né? Quanto a outra... Dico, o Big Brother me convidou. Eu estou falando sério. E eu fui convidado pelo Papai Noel para trabalhar lá em Polo Norte, em dezembro. Dico, eu estou falando sério. O Big Brother me convidou. E eles tinham muita urgência, porque eles estão chamando o pessoal, precisam de urgência na resposta. Já mandaram tudo para mim e eu preferi nem falar nada com você e aceitei, cara. Tá bom, Renata. Eu vou fingir que eu acredito. Já parece. Então, eu vou te mostrar aqui, então. Eles tinham urgência. Eu até te peço desculpa, pô. Eu sei que a gente tem conversado todo um com o outro, mas eu não sabia qual ia ser a sua reação e eu queria muito isso. Dico, olha. Eles me mandaram um e-mail. O anexo é o contrato. Peraí. Aqui. Mandaram um contrato, mandaram tudo. É isso, Renata. Você recebeu o convite mesmo e já aceitou e nem me falou nada. Como assim? É, Dico, eu te falei. Eles estavam querendo urgência. Eu não sei se você conseguiu ler aí o contrato todo. Estou vendo aqui. Peraí. É só você? É só eu. O canal não somos nós dois? Dico, eu acabei de te falar. É só eu. Tá vendo aqui? Foi só eu. Eles mandaram um e-mail. Tá vendo aqui? Vindo direto deles. É isso, Renata. Contrato, tudo. Por isso que eu tava preocupada. Você me entendeu? O Peter Brogdon chamou só você e você nem perguntou e aceitou. Não é isso mesmo? Você não tinha entendido que era só eu? Só só eu. Não, nem se fosse nós dois. Eu não sei se eu ia querer que a gente fosse. Ainda mais só você. Dico, eu tinha que dar uma resposta urgente pra eles. Eles me mandaram já tudo com contrato, com tudo. Eles falaram que na verdade eles não querem colocar casal lá dentro, entendeu? Eles querem justamente colocar as pessoas assim, separadas. E aí, dico, é uma grande oportunidade. Eu não podia... Isso, Renata. Oportunidade pra quê? Eu ficava três meses sem me ver confinado numa casa com um monte de gente que você não conhece. Coisa sem nerf. Como é que você aceita um negócio desse sem me falar? Dico... Tinha que responder rápido. Era só pegar o telefone e me ligar. Então, mas eu fiquei justamente com medo de você virar e falar. Ah, não quero que você participe. Ah, então você quer ir independente do que eu ache. É isso. Se eu achar bom ou ruim, não tá nem aí. Você vai e pronto. É só você. Você só tá pensando em você agora. Eu acho que agora eu tenho que pensar um pouco em mim, sim. Eu acho que vai ser bom pra mim. Tudo bem. Eu sei que é muito tempo. São uns três meses. Eu ia até... Até tô te falando isso porque se são três meses, eu acho que a gente vai ter que parar o canal. É, cara. Mas tem isso, Renata. Você tá maluca. Três meses. Três meses. Vai perder os seguidores. Vai perder os inscritos. Vai perder tudo. A galera vai... Vai pra outros caralhos. Não vai querer mais ver a gente. Três meses é muito tempo. Vai jogar nosso canal fora. Vai pro Big Brother. Que isso, cara. Tô acreditando nisso. Dico, Big Brother é uma coisa enorme. É muito importante pra mim. Entendeu? E o nosso canal. O nosso canal também. É muito importante. É, Dico. É muito tempo, como você falou. Eu acho que é uma coisa assim, a gente se pensar o que vale a pena fazer. Por isso que eu vim aqui conversar com você, sabe? Poxa, é muito tempo. Será que a gente vai aguentar ficar tanto tempo assim, separado um do outro? Eu não sei. Como é que você vai ficar aqui? Tô falando que você ainda tá querendo terminar, então? Além de ir pra esse Big Brother, nosso canal ir pro buraco. Você ainda quer terminar comigo, pro Big Brother? Digo, eu não tô falando que eu quero terminar, mas tem vários casos aí de pessoas que vão pra reality e a outra pessoa trai aqui fora e quem tá lá dentro não tá sabendo de nada. Eu vejo muito mais o contrário. Quem tá no reality fazendo besteira lá, e que é pior, ainda sendo filmado. Pra fazer o outro, tá aqui fora fazer papel de bobo. Então, eu acho que é pior pra nós dois. Você é inacreditável, cara. Você é inacreditável, meu Deus do céu. Não, tio, tô uma mágoa. Tô nem acreditando que tá falando isso comigo, cara. Dico, pelo amor de Deus, cara. Muita falta de power, muita falta de... Dico, isso daí vai ser bom pra mim, cara. Nossa, muita falta de consideração. E se for bom pra você também? Pode vir ser bom pra nós dois, quando eu voltar, de repente, se a gente voltar tudo bem um com o outro. Não, que voltar tudo bem, vai voltar nada. Quando tu voltar, não tem mais nada. Não tem ruim, não tem caral, não tem nada. Vai pro Big Brother, fique pra lá pra sempre comigo, que não vai ter mais nada. Mas, Dico, e se for bom... Eu, hein. Depois eu posso voltar, de repente a gente volta com mais fama. Mas aí também tem que ver como é que a gente vai estar, né? Nada disso, nada disso, cara. Dico, olha só, eu não tinha... Não quero mais papo, não. Eu não quero mais papo. Não quero mais conversar, não. Já tomou essa decisão? Então também vou tomar a minha. Como é a tua decisão? É isso. Ué, ou vai pro Big Brother, ou fica comigo. Dico, eu já assinei o contrato, eu vou ter multa, seu... Problema seu, se vira, eu não mandei assinar nada. Você tem duas opções, escolhe, é isso. Ou vou pro Big Brother ou vim com você. É, é isso aí mesmo, isso. É bom você se virar. Se você quiser ficar ainda comigo, tem um canal no YouTube, tiver consideração pelos seus fãs, por mim, acho que bom você cancelar esse contrato. Porque não dá, não vou ficar aqui. Três meses com você no Big Brother, tudo parado, pô, fala sério. Mas aí quando eu, olha só, se de repente eu não conhecer ninguém lá, nem você conhecer ninguém aqui, eu volto e aí o canal pode explodir. É que explodir, cara, até parece. O canal tá ótimo agora, vai parar o canal, vai pro buraco, ó, ladeira abaixo, que é isso. Não, Dico, olha só. Ninguém que para, fala alguém que já parou o canal e voltou bem depois de três meses. Não, e lógico que existe. Não, existe. Tem várias pessoas que pararam o canal e o canal voltar. O problema não é esse. O problema, meu medo é se quando eu voltar, eu vou estar com a mesma cabeça pra gente continuar junto, se eu vou querer continuar o canal, não sei se eu vou querer continuar o canal, né, porque, é, não sei como é que vai ser, né, não sei. Vai que você conhece alguém. Tô acreditando no que você tá falando. Não tô acreditando em você tá falando isso. Que é isso, cara. Você não é a pessoa que eu conheço não, você mudou, subiu a cabeça esse convite de você, ó, já, já se transformou em outra pessoa antes de ir. Imagina depois que voltar. Que é isso, cara. Inacreditável, gente, que você tá agindo. Eu pensei que fosse ter tanta falta de consideração comigo. Dico, vai ser bom pra mim, o canal a gente vê depois. Não existe só eu ou você, nós somos uma unidade. É o mundo da rei e do ruio, não é só o mundo da rei nem só o mundo do ruio. Fora o canal, eu tinha que ter casado na vida real. Fora esse negócio todo. Você simplesmente tomou uma decisão gigante que afeta a gente em todos os setores, sem nem falar comigo, sem nem me dar uma ligada. Olha só, quando tá um canal para três meses, não tem problema. O problema é assim, é que eu não sei o que eu vou querer fazer depois, entendeu? Então eu já quero deixar isso aberto pra você. Eu não sei se quando eu voltar eu vou querer continuar. Essa é a questão, sabe? Porque eu não sei como é que vai tá, eu não sei como é que vai tá a minha cabeça, se você vai ter arrumado alguém aqui, se pode acontecer alguma coisa lá dentro, entendeu? Cara, eu não quero saber. Você tem duas opções. Ou você cancela esse negócio de Big Brother, ou então vai acabar tudo. Não tem mais canal, não tem casamento, não tem mais nada. TROLAGE! Ah, trolagem de novo. Toda hora, trolagem, trolagem, trolagem. Trolagem sem graça. Tem uma câmera ali, ó. Ali no cantinho. Aonde? Ali, ó. Aonde? Ali, Dico, direita. Ah, para, né? Fala sério. Ah, Dico. Pô, é brincadeira. Essa foi, Dico, foi uma super trolagem live. Eu achei que talvez você até pudesse falar assim. Ah, vai pra lá, não tem problema. Vai pro caramba, vai pro Big Brother. Vai, vai, vai pra onde? Por que você não ia aguentar ficar longe de mim? Eu acho que não. Vai que eu vou ficar três meses sem você. Ah, Dico. Poxa, não foi. Possível. A gente nunca ficou, sei lá, acho que nem dez dias. Não, mas não é preciso ficar tão chateado assim também. Não. O que eu fiquei chateado é que você tomou a decisão sem falar comigo. Sem nem perguntar qual era a minha opinião. Tomou a decisão e pronto. Se eu tivesse falado e tal. Deixa eu desligar. É brincadeira, pô. É brincadeira sem graça. Gente, o Rui ficou meio bravo, mas eu acho que eu não peguei pesada nessa trilagem. Eu acho que eu fui super tranquilo. Gente, eu não imaginava a reação dele assim, gente. Vocês esperavam? Você achou que eu ia falar o quê? Pô, que legal, Renato. Vai lá, me deixa três meses, joga o canal fora. É isso aí. A vida é só você mesmo. É, gente. É, gente. Rui ficou bravo, mas já me perdoou, como vocês podem ver, não é? É. É, me perdoou, mas eu acho que foi leve essa trilagem. Foi, foi sim. Foi sim. E foi bem engraçado. Eu tava me segurando. Eu tava me segurando. Eu tava me segurando porque eu não sabia se ia querer continuar comigo, não sei o quê. Trazinha. Gente. Tipo, chute na bunda, tchau. Gente, eu tava me segurando pra não rir. Gente, eu acho que eu mandei muito bem. Então, eu acho que eu mereço, ó, muito like. Quem ainda não se inscreveu no canal? Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações pra receber o aviso assim que nós postarmos o vídeo. E o canal não vai parar. Então, se inscreva também no canal do Fabílio Jacobovic e no canal dos nossos filhinhos, que também não vai parar. Mundo do Pim Pim Picles. É, isso aí. Sigam a gente também no Instagram. Mundo da Rei do Rui e Mundo do Pim Pim Picles. E o canal continua, então. Nos vemos no próximo vídeo.